Música Ai, eu sou assim suspeita pra falar, porque são muitos os benefícios. Entre eles, pra mim, o que destaca é a qualidade de vida. Então hoje eu posso fazer atividade física, estar mais próxima do meu filho, do meu esposo, estar mais dentro da rotina da minha casa, mais presente. E isso mudou tudo pra mim. Me deu mais energia, me deu mais vontade de trabalhar, inclusive. Hoje eu sou muito mais feliz no serviço público, sou uma pessoa muito mais motivada, a minha produtividade aumentou mais de 30%, tenho muito mais vontade de trabalhar do que antes, porque eu tenho sabor na minha vida. É uma relação de confiança do gestor com o funcionário, e nessa confiança, eu como funcionário, eu me sinto na obrigação, no prazer de devolver a gratidão que eu tenho hoje com o Home Office, através da minha produção, do meu serviço, tentando cada dia mais melhorar o trabalho e fazer com que os gestores também tenham essa satisfação que eu estou tendo em trabalhar em Home Office. Apesar de eu já estar na fase de aposentadoria, a minha inclusão no projeto Home Office, ela trouxe um gás, um ânimo novo no meu trabalho, na minha vida profissional, porque dentro do meu projeto eu estava pensando em retomar a minha cidade natal de origem, e participando do projeto Home Office, eu pude agregar o meu retorno à minha cidade e o desempenho na minha função, que pese já estar na época da aposentadoria, mas eu ainda acho que é possível, né, eu desempenhar ainda um trabalho dinâmico, um trabalho que ainda possa ser fruto, né, dar um fruto à sociedade. E é isso que eu quero, é sempre viver com felicidade e fazer do meu trabalho uma realização pessoal. Bom, coisa! Certo, não te despegue. Chiu, pulmete a força. Não é isso? Não. Legenda Adriana Zanotto